Olá, tudo bem? O direto da redação desta sexta-feira inicia com informações da área da saúde. No sábado, ocorre o dia D da imunização contra a gripe. Com horário ampliado das 8 às 17 horas e destinado aos públicos prioritários, crianças de seis meses a menores de seis anos, idosos com mais de 60 anos, professores, trabalhadores da saúde, gestantes, profissionais da segurança pública, funcionários do transporte público e privado, além de moradores em situação de rua, ocorre neste sábado, em todos os postos de saúde, a vacinação da campanha nacional da influência. Essas pessoas, conforme o Ministério da Saúde, são as que têm mais chance de desenvolver quadros graves da doença. A campanha nacional da imunização contra a gripe está prevista para seguir até o dia 31 de maio. Te conto também que a assistência social está ampliando as vagas de acolhimento para moradores de rua. A fase está ampliando de forma emergencial as possibilidades de acolhimento destinados aos moradores de rua e desabrigados. A medida amplia de 120 para 140 o número total de vagas disponibilizadas na cidade. O programa objetiva acolher provisoriamente, durante o processo de saída das ruas, indivíduos e famílias e oportunizar o acesso e a inclusão dos usuários a outras políticas públicas necessárias, como a saúde, habitação e educação. Segundo os dados da FAS, aproximadamente 700 pessoas vivem nas ruas em Caxias do Sul. Para encerrar o Direto da Redação, vou te fazer um convite. Na segunda e na terça-feira, ocorre nos pavilhões da Festa da Uva a sexta edição da Exposeg. São 60 expositores nas áreas de gastronomia, hotelaria e bares, com a expectativa da geração de negócios de 3 milhões de reais. É uma feira de negócios, então a ideia é que se tenha negócios que iniciam na Exposeg e que perdurem durante o ano inteiro, porque tem negócios que são mais perecíveis, enfim. E nós estamos com 20% a mais de expositores aqui na feira passada. Então tem um mix novo ali, para quem veio na anterior, em 2003, vem na 24, que tem novidades. São empresários que têm interesse nesses fornecedores e estejam ali. É uma feira de valorização de pessoas, de negócios e de quem está nessas cadeias da hotelaria, da gastronomia e do turismo. E por hoje, vou ficando por aqui, desejando a você um bom final de semana e até a próxima!